A paz do Senhor, um bom final de tarde, em nome de Jesus, aqui estou eu fazendo mais um vídeo, em nome do Senhor Jesus, quero que você leia no livro de Isaías 41, verso 10, verso 9. Mas se você puder ler todo o capítulo, é melhor, né? Aqui Deus está falando, diz assim, 9. Tu quem eu tomei desse extremidade da terra e chamei aos seus cantos mais remotos e a quem disse, Tu és o meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo, não te assomes porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Aqui diz, mais abaixo diz assim, Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada e os que contenderem contigo perecerão. Então, meus irmãos, aqui fala, Tu és o meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, né? O que Deus está falando aqui através do profeta Isaías. Não temas porque eu sou contigo. Não te assome porque eu sou teu Deus, né? Então, Deus está falando aqui que Ele é o seu Deus. Não te assome. Não temas, busca Ele, se entregue para Ele que Deus vai mudar a sua vida. Amém? Serão reduzidos a nada os que contenderem contra você, quando se levantarem contra você. Mas você tem que estar firme com Deus, né? Tem que entregar a vida para o Senhor completamente. Amém? Leia todo esse capítulo que Deus vai abençoar. O livro de Isaías é muito bom, muito forte. Amém? Eu não vou falar muito, né? Não posso falar muito aqui, senão os vídeos ficam muito grandes. Então, é isso aí, ó. Lê todo esse capítulo. 41. Isaías 41. Amém? Eu vou fazer uma oração para você, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, visita esse irmão, esse coração, dessa irmã que está vindo esse vídeo. Eu te abençoo a eles, Pai, em nome de Jesus. Guarda, proteja, livre a casa deles, Pai. Guarda o coração deles, prepara o coração deles para a sua vinda, Pai, que está próxima. Em nome do Senhor Jesus. Entrego a vida deles nessa noite, em nome de Jesus. Que seja guardado, protegido pelo Senhor, Pai. Ó, Pai querido, em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, meu irmão, fique firme com Deus, minha irmã. Não despreze meus vídeos. Clique no sininho. Tá bom? Se inscreva.